Fala aí galera, Bizzin tá falando JP e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero estar ensinando pra vocês como tá tendo acesso a uma coisa que finalmente inventaram aqui pro nosso jogo Que com certeza vai facilitar muito a nossa vida, pessoal, realmente eu achei fantástico e tenho certeza que vocês vão gostar também Eu sei que vocês estão curiosos, mas antes de eu estar mostrando pra vocês, eu já queria estar contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo Então se você ainda não deixou seu joinha, aproveita e clica agora no botão de gostei aí embaixo pra estar apoiando aqui o canal E caso você for novo no canal, não se esqueça também de estar se inscrevendo e de estar ativando o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Bom pessoal, pra gente conseguir estar tendo acesso a esse recurso que vai facilitar muito a nossa vida aqui no MCPE Vocês vão ter que estar instalando um addon que eu vou disponibilizar pra vocês aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com os créditos, claro, ao criador, beleza? E assim que vocês instalarem o addon no MCPE de vocês, o próximo passo é vocês irem aqui na parte de opções, né? Quando você vai aqui no ESC, digamos assim, do MCPE Vocês vão descer até a parte de vídeo, pessoal Aqui na parte de vídeo você vai continuar descendo até chegar na parte de configurações de vídeo avançado De vocês provavelmente vai estar assim Então vocês vão estar ativando a caixinha de configurações de vídeo avançada Vão descer E aqui na parte de perfil de Wii vai estar pocket Vocês vão estar mudando pra clássico, beleza? Assim que vocês mudarem pra clássico, né? O que vai acontecer é que agora quando você abrir o seu inventário Olha só o que vai aparecer, pessoal Olha só que da hora Apareceu agora um menu, né? Não aparece mais o nosso inventário A partir desse momento a gente pode estar escolhendo se a gente quer o inventário survival ou criativo Olha só que legal Vou escolher, por exemplo, o inventário criativo, né? Selecionei ali a caixinha criativo Então agora a gente vai estar tendo acesso ao inventário do modo criativo Mesmo estando no survival ou até mesmo no criativo, né, pessoal? Então vai funcionar como se fosse um menu, né? Uma interface nova aqui pro nosso jogo Como vocês estão vendo tem todos os recursos Como a gente já conhece o inventário, claro, do criativo, tá? Se vocês desativarem essa opção Vocês vão perceber que vai estar sumindo, né? Não vai ter mais nenhum inventário na nossa tela E se você quiser estar ativando o inventário do modo sobrevivência Você só vai apertar a opção aqui de baixo E vai estar sendo ativada, pessoal Então olha só que legal, né, mano? Aqui tá os meus itens, né? Que eu tinha guardado no meu inventário Então olha só que show, né, mano? Então vocês podem estar, sei lá Estar mudando do survival pro criativo em um segundo, né? Pegando o item aqui Então vai ser como se fosse um too many items, né? Simplificado aqui pro nosso jogo O jogo, pessoal, tá realmente fantástico, né? Vocês devem estar se perguntando O que são essas outras caixinhas aqui, né? Vocês estão vendo que tem Craft Inventor Fornace Inventor Ender Chest Inventor Beacon Inventor Brown Stand Inventor E também Encantion Inventor, né, mano? Galera, basicamente essas opções Pelo menos no meu celular Elas não estão funcionando Mas o que elas são, pessoal? Se você apertar aqui no Craft Inventor Vai estar abrindo o inventário Da mesa de trabalho Que, no caso, vocês já conhecem, né? Deixa eu até pegando aqui Uma mesa de trabalho Pra vocês, se eu encontrar Pra vocês lembrarem, né? Quem tá meio bugado aí Vai estar abrindo, basicamente Isso aqui, pessoal Deixa eu posicionar ela aqui no chão Vai estar abrindo Esse menu aqui Da Craft Inventor Onde você pode estar craftando As coisas de vocês Só que eu não sei porquê No meu não tá abrindo Vou até tentar aqui de novo Olha só Não tá funcionando Pelo menos aqui no meu, né, pessoal? A gente vai ter também O inventário da Fornalha Aqui também Que também não está abrindo no meu Onde você vai poder assar Os seus itens Por esse atalho, né? Vai ter o Ender Chest Onde você vai conseguir Abrir um baú, né? Um baú do Ender Portátil aí pra você Vai ter um beacon Vai ter também Esse negócio que, no caso Se eu não me engano É como se fosse Um baú, né, pessoal? Se eu não me engano Não tenho certeza, tá? A gente vai ter também A mesa de encantamentos Que, no caso É essa última opção Que pra mim Como eu disse Não tá funcionando No meu aparelho, pessoal Porque eu não sei o que aconteceu Mas só funcionou Pelo menos pra mim O criativo e o survival, né? E se bem que lá no site, né? Do Adam Tá falando que pode acontecer Esses bugs, né? Porque ainda tá em desenvolvimento Então testem aí no de vocês Se não funcionar Não se preocupem Porque tá sendo atualizado Quase que diariamente Esse Adam Então conforme vai lançando As atualizações Vai sendo corrigidos Esses bugs que a gente tá tendo Pelo menos eu tô tendo, né, pessoal? Como eu disse Testem aí no de vocês Que se funcionar Vai ser fantástico mesmo, né? Você vir aqui Conseguir ter acesso Ao criativo Ao survival E também a crafting table Fornalha E todos os outros recursos Aqui do nosso jogo, mano Realmente é um menu Né? Uma interface Como se fosse um menuzinho Que vai facilitar muito A nossa vida E eu curti pra caramba, pessoal Eu tenho certeza Que vai ajudar muito vocês Por mais que pelo menos No meu Só o survival E o criativo funcionam Que já é uma coisa Que vai facilitar muito mesmo A nossa vida Mesmo com essas duas opções só, né? Então se funcionar Todas as outras Uma de vocês Com certeza vai ser melhor Ainda, né? Pessoal, basicamente Esse aqui foi o vídeo Realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não se esqueça de deixar Aquele joinha aqui embaixo Se você ainda não deixou Caso você for novo no canal Não se esqueça também De estar se inscrevendo E de estar ativando O sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos Beleza? Me segue lá no Twitter E no Instagram Porque por lá Eu tô sempre ativo Conversando com vocês Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!